E aí, manos! Aqui quem tá falando com você é o Daniel, tamo aqui pra mais um vídeo. E, galera, dessa vez estamos aqui pra um vídeo que não vai ser uma gameplay nem nada disso. Dessa vez eu vou tá fazendo aqui com vocês um reactzinho do novo jogo do Five Nights at Fretz que vai tá saindo, que é o Five Nights at Fretz into the Peach, né? Que, basicamente, é um Five Nights at Fretz que vai tá saindo aí agora na comemoração de 10 anos do Five Nights at Fretz, né? Cara, nem parece que já fazem 10 anos que saiu o Five Nights at Fretz. Mas eu lembro até hoje... Pô, eu era muito mais novo, né? Eu não lembro a data, né? O ano que saiu o Five Nights at Fretz, mas eu lembro que eu era criança, eu era muito novo. Hoje, pra quem não sabe, eu tenho 22 anos. Quando saiu, né? 10 anos atrás, então, basicamente, eu tinha 12, né? Cara, é bizarro. Five Nights at Fretz ficou vivo por muito tempo até hoje, né, mano? Já fazem aí 10, 11 anos. Cara, o jogo continua sendo sensacional, continua saindo conteúdo e a gente continua amando o jogo, né? Mas vamos lá, galera. Sem mais enrolação, vamos assistir aqui hoje o trailer do novo Five Nights at Fretz e a gente vai ver também algumas imagens que tem aqui embaixo e comentar um pouco sobre elas, tá? Aqui tem um texto que tá em inglês, eu vou traduzir rapidinho aqui e vou ler pra vocês porque é bem importante, beleza? Bom, pessoal, usei aqui o Google Tradutor e aqui, né, a descrição do jogo diz o seguinte... Sobreviva cinco noites de terror nesse jogo de aventura arrepiante. Viaje entre períodos de tempo para resolver quebra-cabeças, reunir pistas e fugir da ameaça que o persegue implacavelmente. Basicamente é isso, tá? Tem mais um pouquinho, mas a parte importante é essa, né? Que fala aqui de uma questão de períodos de tempo, né? E a gente sabe que o Five Nights at Fretz tem muita essa coisa da galera falar que tem viagem do tempo, períodos de tempo diferentes, então eu não sei muito bem, eu só vou dizer que eu vou me referir a isso como viagem no tempo, né? Ou período diferente. Vamos lá, galera, vamos ver aqui o trailer que eu já enrolei demais. Vamos lá e let's go! Já começamos aqui já com a pizzaria, tá? Eu não sei se vai estar com som pra vocês ou não, se tiver música eu vou estar removendo na edição e colocando uma outra música. E se não tiver música aqui pra dar direita autoral vai estar a música normal, beleza? Vambora! Ó, já temos o brabo aí. Cara, ele tá muito legal, muito legal. Ó, ele chamando. Não vou não, hein, amigo? Não vou não! Pode sozinho aí, tamo junto! Vamos lá, gente. Ó, aqui a gente é o nosso querido Oswald, né, mano? Ó, uma coisa, a gente já viu aqui que ele veio por esse duto, então... É... Mais uma coisa também que eu esqueci de falar. Esse jogo vai ser point and click. Basicamente, point and click, pra quem não sabe, A gente vai clicar com o mouse, simplesmente isso, e o boneco vai andar até lá Ou fazer, né, alguma coisa que a gente clicou pra ele fazer. É isso, é bem simples, tá? Eu preferia que a gente conseguisse andar, né, com o WASD Por mais que parece que ele vai ser, né, só um jogo que a gente vai andar pra frente e pra trás No teclado seria mais interessante, né, e tudo mais, mas... Eu também gosto muito de jogo point and click, então eu vou gostar do mesmo jeito, né? E espero que a galera também goste. Então é o seguinte, a gente vê que ele chega por esse duto, Então provavelmente a gente vai poder usar os dutos pra... Ir pra outras partes da pizzaria, ou pra gente se esconder, né? Vocês vão entender mais isso ali dentro da pizzaria agora, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Ó, ele entrou, já começou como? É, já caiu aqui o... É, o negócio que tava aqui na parede, né, essa fita. Aqui a gente consegue ver, eu acho que a minha câmera tá em cima, mas basicamente... Aqui tem, né, alguns balões, né, com a cabeça do Fred e da Tica. Aqui a gente tem a Bonnie, é, feliz aniversário, né, tem escrito ali na plaquinha que caiu. A gente tem o Fred aqui com uma roupa de jogador de basquete, cara dele tá bizarra. E vamos lá, se tiver alguma coisa que eu vou vendo aqui eu vou pausando, tá, galera? Ó, ele passando, ó. Não use, né, uma piscina de bolinhas. Ó, o cara já brigou com ele. Cara, eu quase me assustei porque eu não tinha assistido esse trailer até agora. Deixa eu ver aqui. Ah, não consegui, eu quero ver esse jumpscare, mano. Calma. Olha que doideira. Mano, tá muito lindo. Tá muito, muito lindo, véi. Tá absurdo. Aí aqui ele correndo pela pizzaria, né, fugindo dos animatrones. Aqui o cara foi puxado pra dentro da piscina de bolinha. Aqui ele tá voltando. É, muito mais coisa aqui, ó. Tem uma, uma tica aqui, né, pequenininha. Vamos ver. Ó, um animatronic desligado no chão. Ou pode ser o Fred também, né. Porque vocês sabem que tem aquelas carcaças, né, de animatronics que não funcionam mais. Então, talvez seja uma dessa. Talvez seja o próprio Fred mesmo, né. Vamos ver. Ah, olha lá. Como eu falei, eu não assisti. Mas, vendo aqui, eu já entendi, né. Basicamente, galera. Five Nights at Freddy's 2, né. Todo mundo lembra que lá foi onde foi implementada aquela mecânica da gente se esconder colocando uma máscara, né. Então, o nosso personagem puxava uma máscara, colocava uma máscara na cara dele e se disfarçava dos outros animatronics pra não ser pego. Aqui, basicamente, é a mesma coisa, né. Só que a gente entra dentro da roupa toda. Tá vendo? A gente entra dentro da roupa do animatronic. Olha que bizarrice. Cara, tá muito da hora. Tá muito, muito da hora, véi. Muito da hora, cara. Nossa, absurdo, absurdo. Muito legal. Caraca, galera. Muito, muito, muito legal. Olha só, pessoal. Eu já tava na metade das imagens aqui, né, da Steam comentando com vocês sobre o jogo. E aí, eu me lembrei que, cara, eu tinha visto que tinha saído mais um ou dois trailers do jogo, alguma coisa assim. E eu fui atrás e procurei e acabei encontrando, tá. Então, daqui a pouco, agora a gente vai ver, né, esses dois outros trailers que eu encontrei. E quando a gente vê esses dois, vocês vão direto pra parte que eu já tava vendo, né, as imagens do jogo, tá. Então, lá, provavelmente, eu vou falar que não tem mais trailers, mas tem sim. É que naquela hora eu não sabia. Mas vocês tão vendo aqui, né, os outros três, porque eu tô com eles abertos aqui, né. Então, vamos ver aqui esse trailer e depois desse aqui tem mais um ainda, tá. Eles são bem curtinhos, então, bora lá. Vamos ver aí qual é a do trailer, mano. Ó, aqui já tem uma coisa bem interessante, porque na descrição do jogo fala algo sobre viagem no tempo, o jogo se passar em viagem entre períodos de tempo, né. Então, aqui, como tá piscando a pizzaria, pode tá se referindo a isso, que vai se passar em dois lugares ao mesmo tempo, né. É, alguma coisa assim, eu não sei nem explicar direito, é bem confuso, mas, enfim. Vamos lá. Ó, ele chamando de novo. Cara, eu não vou, meu amigo. Não vou, cara, eu não vou. Já falei no primeiro trailer que eu não vou. E tô falando agora de novo. Eu não vou ir, cara. Não vou ir. Vamos lá, vamos ver qual é que é. Ó, aqui a gente já tem ele saindo pelo duto, como eu falei pra vocês. É, que provavelmente vai ter essa mecânica do duto. Eu não sei se eu falei no primeiro trailer agora, ou eu falei na parte que eu tava vendo as imagens, mas é uma das duas vezes que eu vou falar, tá. Então, basicamente, parece que a gente vai poder se esconder nos dutos, ou passar pra outras partes da pizzaria pelos dutos, né. Então, muito interessante. Vambora. Ó, várias referências. Eu não vou ficar pausando toda hora, galera, porque tem muita referência, tá. Então, se eu for ficar pausando pra falar pra vocês e mostrar todas as referências, vai demorar demais. Então, vamos ver o trailerzinho aqui. Vou pausar só algumas vezes. Ó, o pai dele. Que ele vai ser puxado. Ó, o jumpscare. Beleza, ele correndo, se esconder. E tá lá, mano. O bichão passando aí de novo. Cara, ele é muito assustador. Ele é muito assustador. De verdade, eu achei do caramba. Bom, bora aí pro próximo trailer. Pronto, pessoal. Já estamos aqui no último trailer, tá. Eu sei que todos eles são meio parecidos. É, principalmente o primeiro e o segundo. Mas eles têm umas coisinhas um pouco diferentes um do outro. Então, eu acho interessante mostrar, porque... Bom, tem detalhes a mais, né. Vamos lá. Vamos ver aqui agora o último trailer. E aí, a gente vai direto pras imagens. Vamos lá. Vamos ver. Ó lá. A pizzaria de novo, né. Ó, esse aqui já é mais diferente. Esse aqui é o que tá mais diferente de todos até agora, hein. Ó. Aham. A piscina de bolinha onde o pai dele foi puxado. Aí parece, pelo que me deu a entender, né. Eu não sei a história dele, tá. Eu não sou tão expert na história de Five Nights at Freddy's. Mas, parece que depois do que aconteceu, ele voltou aqui. E tá dizendo pra não usar. Que parece que alguém morreu ali dentro. Então, talvez tenha sido o pai dele que morreu ali. Ou alguma outra pessoa acabou morrendo ali dentro, enfim. E aí, tá escrito pra não usar, né. Porque parece que tá cheio de sangue aqui ao redor, tá vendo? Então, parece que é isso. Aí. Aqui, a gente tem uma coisa. Aqui, a gente tem os três fazendo dancinhas. É, não sei se são os três agora. Mas, a Bonnie tá fazendo dancinha do Fortnite. E, pelo que eu vi, vai vir skins do Five Nights at Freddy's pro Fortnite. É dia 25 desse mês, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Mas, pelo que parece, vai vir as skins do Five Nights at Freddy's pro Fortnite. E, se vir, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Vamos lá. Galera, comemorando a festa de aniversário, né. Nenhum lugar está seguro. Todo mundo correndo de alguma animatrônica, alguma coisa. Aí, tem o Oswald aqui, mais perdido do que se alguém tiroteio. Só tá parado olhando. Ele de novo. É, cara, mas tu é chato, hein, cara. Corra. Ó, ele correndo. Se esconda. Aqui que tá a parte que a gente pode se esconder. Embaixo das mesas. E, provavelmente, a gente vai poder se esconder em vários outros locais também, né. Não só nas mesas. A gente já viu que vai dar pra se esconder dentro da carcaça, né. Da roupa do animatronic. Parece que dentro de armários também. Então, vai ter uma variedade bem grande. Sobreviva. Hum. E aqui, né. É, a mesma cena que a gente já viu. Então, bora lá, pessoal. Bora aí pra parte que eu já tava falando sobre as imagens do jogo. E é isso aí. Bora. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens agora. Vou colocar aqui em tela cheia pra vocês. E vamos nessa, né. Aqui a gente tem uma imagem dele. Passando correndo aqui por alguns fliperamas. Então, tem bastante referência nos fliperamas, né. Aqui a gente tem, parece, a Chica aqui. Uma coisa que me chamou atenção também, que eu tinha dado uma olhadinha nas imagens, é que aqui tem, parece que tipo, uma plataforma pra gente clicar e o nosso personagem ir pra lá. Ou seja, não vai ser aquela coisa de, por mais que ele seja point and click, não vai ser aquela coisa de ir só pra frente e pra trás. A gente pode clicar, por exemplo, na seta aqui embaixo e ele vai descer, sabe, indo pra outra direção. Então, eu achei isso bem legal. E assim, galera, uma coisa que a gente vai ver aqui é que vai ter, vai ter, né, e tem muita, muita, muita referência. Até porque esse jogo, se eu não me engano, ele tá saindo agora que é aniversário de 10 anos, né, de Five Nights at Freddy's. Então, referência é o que não vai faltar, cara. Vai ter referência demais, demais mesmo aqui nesse jogo, véi. Aqui a gente tem, aparentemente, um depósito, né, a gente consegue ver, né, várias cabeças de animatronics que não funcionam mais. Aqui no depósito, né, nessa estante, alguns fliperamas que não funcionam mais, né, fliperamas, né, arcade, enfim, que não funcionam mais. E aqui a gente consegue ver algumas ferramentas, né, que provavelmente são as ferramentas que eles usam pra arrumar alguma máquina aqui na pizzaria, né, e tudo mais. Aqui a gente também tem um Freddy, todo desmontado, né, sem um braço, bem assustador também. E eu acho que aqui é isso, né. Aqui a gente vê, mais uma vez, aquela questão que eu falei pra vocês dos dutos, né. Então a gente tem um duto aqui atrás do Freddy, que provavelmente a gente vai poder entrar e se esconder, ou ir pra alguma outra parte da pizzaria, que eu acho que seria bem interessante, né. Aqui a gente tem uma imagem muito da hora, bem assustadora também, dele, que no caso assim, por mais que ele seja um jogo point and click, aparentemente, né, igual a gente viu ali atrás, a gente vai poder se esconder dentro da carcaça do animatronic e a gente vai ver a visão em primeira pessoa, né. E aqui a mesma coisa, aparentemente ele tá escondido dentro de um armário, mas quando a gente se esconde, a visão é em primeira pessoa e isso é muito, muito legal, cara, achei muito da hora. Ahn, aqui a gente tem uma outra parte, né, que aparentemente aqui ele tá na pizzaria e é o seguinte, galera. Aqui começa um pouco daquela questão de viagem no tempo, né. Deixa eu mostrar aqui, ó, como eu falei, a pizzaria e aqui a gente tá na casa dele, tá. A gente tá na casa do Oswald e é o seguinte. Aqui tem no calendário agosto, que agosto, eu não sei se vai ser a data que o jogo vai lançar, mas agosto, se eu não me engano, é quando o Five Nights at Freddy's completa 10 anos, né, então uma referência, né, alguma coisa. Enfim, vamos ver. Mas a gente vai conseguir jogar em outros lugares também, né, no caso a gente vai jogar dentro da pizzaria, a gente vai jogar naquela parte fora da pizzaria que eu acabei de mostrar pra vocês, né, aqui, que eu não sei se é um flashback ou alguma coisa assim, a gente não tem como saber. Aqui a gente tá dentro da casa dele, aparentemente, eu não sei se é a mesma casa dele, mas aparentemente é a casa dele, ele tá aqui perseguindo a gente, então bizarro dentro da casa dele. E aqui chega um ponto que, assim, cara, eu achei muito legal, que a gente vai poder se esconder embaixo das mesas, né, então, olha só, a gente pode se esconder embaixo das mesas, mas aparentemente eles também podem se esconder embaixo das mesas, então, é, imagina só, a gente tá numa perseguição, tal, 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 e, pô, vou me esconder nessa mesa. Aí tu clica na mesa, quando ele começa a entrar embaixo da mesa, tem, sei lá, a bone escondida lá embaixo, pronta pra te pegar. Cara, vai ser sinistro, eu acho que ficou bem legal essa mecânica, porque não vai ser aquela coisa, ah, me escondi, tô tranquilo, né, você pode se esconder e acabar se ferrando porque pode ter algum animatronic escondido lá te esperando, né, então eu achei bem interessante isso aí. Bora pra próxima, aqui a gente tem mais um, mais um jumpscare, que tá muito legal também, os jumpscares são muito bonitos, muito bem feitos, eu gostei bastante. Aqui, a gente tem, aparentemente, a área da cozinha, né, a gente tem aqui a Tica, a gente tem o Fred, esse aqui é o Fred? Acho que é o Fred sim, né, pô, não tem outro, né, esse é óbvio que é o Fred. Aqui a gente tem uma foto no chão, parece que a gente vai ter que se esconder dentro dessa, desse fogão, e aqui embaixo tem mais uma daquelas setas que parece que a gente pode ir pra outro lugar do cenário também, né. Aqui de novo, aquela mesma cena que a gente teve no começo, né, que ele chegou na casa dele e ele tava correndo atrás do Oswald, e aqui a gente voltou pra lá, agora eu não sei se isso aqui é no passado, no presente, no futuro, eu não faço nem ideia, mas ele voltou aqui. Agora eu não reparei naquela primeira imagem, mas aqui parece que o teto tá meio, as paredes estão meio, meio velhas, sabe, meio corroído, eu não percebi na primeira imagem pra ver se tava assim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra não falar, não falar coisa errada pra vocês. Ó, real, não, não, tá assim, tá assim, só que aqui tá mais escuro, né, mas, enfim, a gente, ele entra aqui, e aí tá ele, o Fred, né, sentado na cadeira esperando o Oswald chegar em casa, aterrorizante, mano. Aqui parece que é o quarto de... não, não parece ser o quarto, parece ser tipo algum quarto extra, talvez, não sei dizer que símbolo é esse, esse aqui parece que é tipo uma privada, parece que é um banheiro que não tá funcionando, parece, não sei ao certo. E aqui tem o Fred e provavelmente o Oswald ter escondido aqui dentro desse armário, porque a porta tá entreaberta e a gente sabe que dá pra se esconder em armário provavelmente, né. Próxima imagem, agora sim ele tá no quarto dele, tem aqui, ó, dois armários, tem um puffzinho aqui, várias referências da Five Nights at Freddy's, tem o Godzilla aqui na parede, a cama dele aqui, um gatinho em cima da cama, e é isso aí. Agora, a última imagem, junho de 1985, que se não me engano é quando começou toda a história de FNAF, alguma coisa assim, não lembro exatamente a data, mas é por esses meados aí, né, não tenho certeza. Aqui a gente tem a carcaça do Animatronic no chão, que a gente pode se esconder dentro, aqui a gente tem alguns números, né, e tudo mais, mas eu não sou tão especialista pra saber exatamente da onde é isso, né, mas eu acho que é isso aí. Galera, então é isso aí, fechou? Esse aqui foi o meu react e meus comentários pra vocês sobre o jogo, é, sobre as imagens, os trailers e tudo mais, eu gostei muito do jogo e acho que o jogo vai ser muito bom, tá? Tô esperando ansiosamente pro jogo lançar, e quando o jogo lançar, eu vou tá trazendo ele completo aqui pra vocês no canal e em live, beleza? Bom, galera, é isso aí, é, deixa nos comentários o que vocês acharam do jogo, tá? Se vocês acham que o jogo vai ser bom, se o jogo não vai ser bom, o que vocês esperam pro jogo, que eu vou ficar muito feliz em ler aí todos os comentários e saber o que vocês acharam, beleza? E é isso aí, galera, se vocês curtiram o vídeo, não esquece, deixa o likezão, se inscreve no canal pra gente e agora rumo aos 200 mil inscritos aqui no canal, tá? Ativem o sininho que tem três vídeos por semana, então ativem o sininho aí, você não vai perder nada. E bom, galera, basicamente é isso aí, eu espero muito que vocês tenham curtido, a gente se vê no próximo, valeu, tamo junto e é nóis!